Vai Lúcia, o passador torto aí Aqui na baixa de Josivaldo hoje Tá só o vídeo aí, olha lá Ele tá na deusinha aí, olha Ele sonhava em andar na deusinha, tá realizando um sonho Tá ligado? Cara, o trânsito hoje não tá fácil Tá pegado, hein? Caraca Tá bem complicado hoje aqui, galera De ficar atento aí Se eu despeguei agora há pouco a filmagem O carro jogou pra cima dele ali Do parceiro ali Quase houve o toque ali Ele tá com circulação aqui a mil e ele tá Na adrenalina hoje Que isso ali Tá pegado, tá pegado, tá pegado É, tá pegado, tá pegado, tá pegado